Vamos fazer uma contagem regressiva? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns da vida, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas pra ele, pessoal Quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho Merece uma salva de palmas Palmas pra mamãe Palmas pra família Palmas pros amigos Quando eu vou contar com a participação de todos Palmas pra galera Meu amigo, em primeiro lugar Antes de começar essa homenagem pra você Seus amigos, sua família Se entregou de corpo e alma pra te dar esse presente E se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal Feliz a mãe que tem o privilégio de ter um filho Que ela possa se orgulhar Isso é privilégio E é privilégio de poucas mães Sempre falo das minhas homenagens Que durante a nossa trajetória de vida A gente sempre vai receber dois tipos de presentes O presente que tem preço e o presente que tem valor Presente que tem preço Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa E é maravilhoso receber Presente que tem valor Se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe Pergunta pro filho que não pode receber esse abraço E ele vai falar pra vocês o valor de um abraço Sua família quando me chamou pra te dar esse presente Foi a forma que eles encontraram Uma forma bem-humorada De agradecer a Deus por ter o privilégio De ter você fazendo parte da história dessa família Por isso parabéns por ser tão amado Merecedor dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família Amor, amizade E eu queria dizer pra você que esse presente Ele não tem garantia Alô? Não tem garantia Mas só pra você ficar ciente Receba essa mensagem com muito amor Com muito carinho E sua família se entregou de coro e alma Pra te dar esse presente Queria que você escasse mais juntinho aí, pessoal Vergonha é levar chifre e todo mundo descobrir Relaxa Hoje estamos aqui para te desejar um dia feliz Pois hoje realmente é um grande dia Afinal de contas Mais 365 dias se passaram na tua vida E com eles vieram novos sonhos Novos sonhos, novas conquistas e também novos projetos de vida Faz alguns anos que Deus te enviou a terra para iluminar a todos com a tua presença E neste dia, mais que especial, que evidencia a tua chegada ao mundo Palavras não bastam para te homenagear Você é uma obra preciosa Você é uma obra preciosa Que Deus criou e revestiu com muitas e boas qualidades Uma grande pessoa que admiramos e queremos muito bem É muito bom saber que você existe E que podemos contar com você caminhando ao nosso lado Presente em nossas vidas Que você caminhe sempre em busca do sucesso Alcançando um futuro amplo Se aperfeiçoando e prosperando ainda mais Obrigada por você fazer parte de nossas vidas Te desejamos simplesmente feliz aniversário Uma salva de palmas para o nosso amenageado Queria dizer para você que escolheram as canções Que falaram que tem tudo a ver com você Então, não me culpe Porque não tem garantia E essa é a nossa mamãe aqui Vem cá mamãe Uma salva de palmas Eu tentei Que essa onda de chifre Que se soja de chifre Eu não, hein? Eu não vi tudo, ó E parabéns pro seu filhote Parabéns pro seu filhote E eu te amo muito, 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 muito Vai lá e dá um beijo Muito bem gostoso no filhão Pode bater palmas aí, pessoal Ai, que da hora Vou colocar a beijãozinho Eu não tenho culpa É muito bom, mas é bom demais Se levar chefe da mulher Eu só te juro Você pode crer Se isso acontecer Fiquem tranquilos Porque chifre é igual consórcio Quando você menos espera Você pode ser contemplado E deixar um recadinho pra você, meu amigo Que diz mais ou menos assim Essa foi a forma bem-humorada Que toda a nossa família E todos os nossos amigos Encontraram Pra dizer a você O quanto você é querido Amado Especial Por dois anos nós Continue assim Com esse bom dor Com essa alegria Às vezes Às vezes é chato pra caramba Mas principalmente Com essa alegria Que contagia todos nós Essa foi a forma que encontramos Pra te dizer Feliz aniversário Amamos você Pode cantar pra você Espere a alma Na minha cara Vai pra frente Vai pra praia Pra não ter triste Nunca vem pra Deus E a Wilson vai A Wilson vai Ei, ei Eu queria convidar A nossa homenagem Pra vir aqui Agradecer os presentes Vem cá Chega mais aqui Mestre Pode bater palmas Aí Eu queria agradecer Falar que eu amo muito Minha mãe Meu pai Meu irmão Os dois Vem do Rete Agradecer Todo mundo Que tá aqui E falar uma coisa Se você puder Barrir Se o Jago não vai não Olha a cara Do seu Jago Vai não Dá até um desconto Pra quase barrer Vai ele Não vai não Muito obrigado De novo É como eu te falei Minha amiga Não tem garantia Pode bater palmas Que o nosso homenageado Merece Eu vou colocar uma música Aqui pessoal Eu não sei se vocês Já ouviram Mas Se alguém já ouviu Solta a voz e canta Mas canta bem alto De novo De novo A democracia Jesus A democracia Porque o nosso homenageado e aí e eu faço um convite para vocês aí pessoal um por um de vocês cumprimentando Douglas é só um trabalhador de profissão para fora de mim com uma série com ela é minha filha Disse anunciada, tenho uma panela que está toda esmalhada Eu sou qualquer vizinho deslocar na sua casa Me adorou quando vi uma série que lembra-se A janela da panela não podia chorar Eu sou qualquer vizinho deslocar na sua casa Parabéns meu amigo por ser tão amado Mas principalmente merecedor dessa homenagem Pessoal, para encerrar essa homenagem, um abraço de família Valeu galera, tchau pessoal Parabéns meu amigo E é isso aí galera Mais uma loucura de amor Aqui na zona leste de São Paulo Uma loucura de amor de zoeira aqui Para tirar um barato aqui Na Irenotec Sol Soldagem de precisão Obrigado pelo carinho, fiquem com Deus E até a próxima live Valeu, até o próximo vídeo